Eu vou fazer uma putaria bem gostosa com você Fumeter, fumeter, fumeter com você Fumeter, fumeter, fumeter até gemer Fumeter, fumeter, fumeter com você Fumeter, 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 viola, 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 viola Gême, geme pra mim Gême pra mim Gême pra mim Vocês gostam, né? Gême pra mim Gême pra mim É agora, é agora Fumeter, 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 fumeter com você Fumeter, fumeter, fumeter até gemer Max Filmes, empurrando qualidade Fumeter, 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 fumeter até gemer Ela gostou da putaria de novo, tá me ligando? Vou penetrando, vou colocando, colocando Vou penetrando, vou penetrando Vou colocando, vou penetrando Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Fintão Modas Eu gosto quando você geme, meninas Eu gosto quando você geme Gême pra mim Gême pra mim Agora os homens vão falar assim Toma sua cachorra Toma sua cachorra Os homens Tome sua cachorra Toma sua cachorra Os homens falam assim, porra Toma sua cachorra Toma sua cachorra E as meninas geme, e as meninas geme Gême pra mim Gême pra mim Gême pra mim Vá, 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 vá Fumeter, fumeter, fumeter todo em você Fumeter Fumeter Fumeter, fumeter, fumeter todo em você Fumeter, fumeter Não para não, não para não Ouip Vou meter, vou meter Fumeter todo em você Fumeter Marreto paredão Robson paredão Coringa paredão Podinha paredão Soneca paredão Ouip Não para, não para, não para, não para não Pometer, ometer, ometer tudo em você A ela gostou da putaria, ela só anda me ligando porra Ela só anda me ligando, mas eu gostei da gemida de vocês Só vocês, geme pra mim Geme pra mim Geme pra mim Aí eu olho pra cara da safada e falo assim Ela gostou da putaria de novo, tá me ligando? Vou colocando, vou penetrando Vou penetrando, vou penetrando É a música do verão, estourou PPS Produções, ligue e contrate 999194225 9993724041 Se desmaria HC é o cavalo Vou colocando, vou penetrando Vou colocando, vou penetrando É logo o chão da putaria de novo, tá me ligando?